E que me engano o rio da placa e o rio da placa e o rio da placa A um lado do rio tem a cidade e o rio da placa e a outra tem cerca de 130 km de condinho Neste cidade, são as partes que vivem um arraso de almas e desembota no rio da placa e de um lado o rio temos a margem é o rio da placa Não é parte não é parte que vivem que vivem é a lei Neste cidade é o que apareceu que vivem tiveram estes atentos estes estes Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.